Música Que a festa das flores já vai começar É primavera, eu sei Que as flores não se arrumar O baile mais lindo que tem Que a festa das flores já vai começar Oi turminha, tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aula? E olha que gostoso turminha, hoje é terça-feira Dia 22 de setembro de 2020 E hoje é o dia que entra a estação mais colorida Mais cheirosa, calor, bem gostoso Que é a primavera Olha que gostoso, é a estação que a Tia Camila mais gosta E hoje a chamadinha do primeiro ano B De Mojimirim da Tia Camila E a Tia Camila já sorteou um nominho E eu quero ver se vocês vão adivinhar Esse nominho que a Tia Camila sorteou É uma menina E começa com a letrinha C Igual da Tia Camila Só que ela tem um outro somzinho Porque ela dá uma irmã para o vogal E Então fica C Vocês sabem quem é? Muito bem, tenho certeza que vocês acertaram A Cecília Então um beijão da Tia Camila para a Cecília A Tia está morrendo de saudade dessa turminha E vamos para as nossas atividades Beijo! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa atividade? Apostila, página 172 Olha lá, 172 Cão e gato A gente falou muito já sobre tirinha, né? Então, você conhece o gato e o odier das histórias em quadrinhos? Conhece? A tia conhece Se não conhece, pergunta em casa quem conhece Todo mundo conhece, eu acho que esse gatinho Né, Tia Camila? É verdade, sua Vivi Olha só De olho no texto Acompanha a leitura da Tia com o professor Turminha Primeiro quadradinho tem um bagunzinho O que está aparecendo aqui? Tem um gato E o odier aqui, ó De mim pra fora Colado ali no gato, né? O segundo quadrinho Odier Será que você pode se afastar um pouco? O gato falou do odier E o terceiro quadrinho, ele se afastou Mas só ele se afastou, né, gente? O que ficou aqui? A língua dele, né? Olha só Jim Davis Garket Foi em São Paulo São Paulo, 28 de setembro de 2009 Né? Gente, olha só Gente, olha só Este aqui é o criador do gato Nasceu em 1945 Nos Estados Unidos E cresceu em uma fazenda Ele é cartunista E criador de histórias e quadrinhos Como essa do gato Tem as tirinhas Tem o desenho animado E uma certa coisa E vocês gostaram dessa tirinha? A tia achou divertido Madina, olha aqui O que o gatinho Ele está incomodado ali Porque o cachorro, né? O odier Ele sai do lado dele Com aquela lingona pra fora Molhando, né? Está pingando ali a saliva No gato Se fosse nessa época, né? Coloca uma máscara no cachorro E aí ele ia, né? É... Vigar a saliva no gato Aí ele pede pra ele Se afaste Ele se afastou Ele ouviu o gato Mas ele ficou com a língua lá pertinho Não é? Muito engraçado Vamos trocar ideia? Um Por que o gatinho pediu Ao odier Que ele se afastasse um pouco? A tia acabou de falar, né? Porque ele estava incomodando demais Estava molhando ele com a saliva Né? Por isso que ele pediu Ou dois O odier fez o que o gatinho pediu Fez, né, turminha? Mas não fez Do jeito que ele gostaria Que fosse Que ele se afastasse E a língua também Né? Ele se afastou Mas a língua não Adiantou alguma coisa? Não, né? Olha a cara do gato Tá até... Muito engraçado Turminha Produção de texto Agora Vocês vão pegar O caderno de sala O caderno vermelho Vamos colocar Vamos colocar Nosso cabeçalho Então Colégio educar A data de hoje 22 Do nove De setembro De 2020 Né? Primavera Primavera Que delícia Não, turminha Pulei uma linha Escreve Produção De texto Vamos pular Outra linha E aqui Vocês vão Recontar Essa história E quadrinhos Olha só Um Com os colegas Reconte a história Em uma vez Infelizmente Não podemos Recontar Para os colegas Mas podemos Recontar Para a nossa família Certo? Vê se aí Quem tá Vovó Vovô A mamãe Papai Ou não Olha aqui Os quadrinhos Do jeito que a tia contou Do meu jeito Para vocês Vocês vão contar Do jeitinho Que vocês estão entendendo Para a família Combinado? E depois Que vocês já fizeram Caderno Bonitinho Vocês vão colocar Essa historinha Que vocês contaram Para a família Sobre os quadrinhos Aqui Não esqueçam De colocar Um título O larinha Contar Do jeitinho Que vocês entenderam A historinha Certo? Ponto final E eu tenho certeza Que vai sair Cada texto Lindo E engraçado Porque É engraçado Né gente? Imagina Ele sair de perto E a língua Ficar Espero que vocês Tenham gostado Porque a tia adorou E ótima produção De texto Um beijo Tchau Tchau